Excelente semana pra você que tá aqui me assistindo agora, muito obrigado por ter clicado no vídeo. Se você clicou aqui aleatoriamente pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Setimétrico Lua, a casa do torcedor do Fluminense e torcedores de todos os clubes do Brasil também são muito bem-vindos, viu? Vou passar pra você aqui nesse vídeo, é um vídeo mais curto, é um vídeo rápido. Atualizações do início dessa semana, que tá começando agora, tô gravando esse vídeo aqui 1 a 1 hora da tarde, são 13 horas e 4 minutos pra ser mais preciso e já aconteceu algumas coisas, temos algumas novidades sobre o Fluminense e são elas que eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo, tá legal? Então se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e compartilha aí esse vídeo pra geral, beleza galera? Vamos lá, Léo Fernandes, com alguns dias de atraso, ou melhor, com um dia de atraso o Léo Fernandes se reapresentou ao Fluminense. Vamos à imagem, ó. Essa foto aqui já é a imagem de hoje, tá? Já é o Léo Fernandes fazendo um cooperzinho lá, correndo, na manhã dessa segunda-feira. O acordado entre ele e o clube era que ele se reapresentasse no último domingo, mais conhecido como ontem, tá? Ele não se reapresentou e aí eu não consigo precisar pra vocês se ele faltou, se ele avisou que não iria, enfim. Era pra ter ido no domingo, foi na segunda, se reapresentou, mas o Léo Fernandes, galera, tá numa situação muito complicada, tá? O Fluminense pagou um milhão de dólares no empréstimo do Léo Fernandes, tá? O Fluminense realmente tinha uma expectativa muito grande quando contratou esse jogador. Camisa 10 do Toluca, um grande destaque, melhor camisa 10 do futebol mexicano, com muito destaque lá no Campeonato Mexicano, na Liga Mexicana, marcando vários golaços de fora da área, chutando muito bem. Então o Fluminense resolveu investir ali e pagar um milhão de dólares pelo empréstimo dele por um ano e colocar o passe fixado no valor de oito milhões de dólares, tá? Que dá aproximadamente quarenta milhões de reais. Já seria muito dinheiro se o Léo Fernandes tivesse performado, só que ele não performou. O Léo Fernandes, pra quem fala que ele não teve chance, eu tava até debatendo isso na live de ontem, André, ele não teve chance, ele não teve chance, ele atuou em 20 jogos pelo Fluminense. Aí eu te pergunto, será que em 20 jogos não dava pra ele mostrar qualidade? Não dava pra ele demonstrar um pouco mais de entrega? Algumas pessoas debatem isso, falam que não faltou entrega, é que faltou ele se adaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro, ao dinisismo, enfim. Fato é que o Fluminense não vai comprar o Léo Fernandes. Não vai pagar oito milhões de dólares. E ele não vai ficar no clube. Só que ele tem contratos de empréstimo até o meio do ano. O que o Fluminense fez? Sabendo que não vai ficar com o atleta, tá tentando negociá-lo. O problema é que o Fluminense, logicamente, quer negociar ele mediante um pagamento. Afinal de contas, a gente pagou um milhão de dólares pelo empréstimo dele de um ano. Como faltam seis meses pro término do empréstimo, eu acredito que o Fluminense... Eu não sei valores, tá? Que o Fluminense deve estar tentando aí algo entre 500 mil dólares com o clube que foi emprestar o Léo Fernandes. Só que ninguém quer pagar. Existem alguns clubes interessados no Léo Fernandes, mas ninguém quer botar um dinheiro. Então tá nessa situação aí, não sabe se ele vai, se ele fica agora, se ele vai só no meio do ano, se ele vai agora. E quando continua esse impasse, ele voltou a treinar, se representou. E aí, galera, nada diferente, tá? O Cris Silva tá na mesma situação, Calegari tá na mesma situação, Alexandre Jesus tá na mesma situação, entre outros. Atletas que a gente sabe que não vai continuar, ou pelo menos torce pra isso acontecer. Não é o caso do Léo Fernandes, gente. Não torce pra ele não ficar. Eu, particularmente, queria muito que ele tivesse dado certo. Mas aí seria uma outra questão. Se ele tivesse dado certo, será que o Fluminense... Como é que eu posso dizer? Será que se ele tivesse dado certo, o Fluminense iria comprar o Léo Fernandes? Será que se ele tivesse dado certo, o Fluminense pagaria 8 milhões de dólares na aquisição do Léo Fernandes? Eu não sei, viu? Eu não sei. Bom, mas vamos lá. Vamos mudar a tela aqui agora e vamos falar de pré-olímpico, tá? Esse cara que tá na tela aí, o urso, John Kennedy, ele se apresentou hoje à seleção pré-olímpica, eu tava lá no aeroporto. Não só ele, como também o Alexander, ele levar... Olha essa dupla aqui. Olha essa dupla, galera. Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Alexander e John Kennedy. Hã? O que você me fala dessa dupla aí, hein? Dois monstros, né? Dois monstros. Os dois se apresentaram hoje à seleção pré-olímpica, viajaram. E eu vou te passar aqui agora algumas informações dessa competição, né? Que pode classificar o Brasil aí pras Olimpíadas de Paris, onde o John Kennedy quer ser campeão olímpico, lógico, o Alexander também. E a gente vai perder os dois atletas aí nesse início de temporada. Por outro lado, quando eles voltarem, só pra você ficar ciente, tá? O pré-olímpico, ele vai ter duração de 21 dias. Ele vai do dia 20 de janeiro até o dia 11 de fevereiro. Um pouquinho mais, né? 20 de fevereiro a 11 de fevereiro. 20 de janeiro a 11 de fevereiro. Esse pré-olímpico, ele vai ser realizado na Venezuela, em três cidades, tá? Caracas, Valência e Barquisimeto. Não sei se é assim que se fala, nome diferente, nunca ouvi falar nessa cidade. Barquisimeto, tá? O Brasil tá no grupo A, ao lado da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. Os dois melhores avançam para um quadrangular final. Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru estão na outra chave. Nesse quadrangular, apenas os dois primeiros colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com esses adversários aqui que todo respeito, tá? Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador, eu tô achando é que o John Kennedy vai voar, vai marcar muitos gols, vai se destacar e vai chegar, vai voltar lá no dia 12, 13 de fevereiro pra continuar ali a... pré-temporada não, que já vai ter começado o Campeonato Carioca. Provavelmente a equipe titular já deve estar voltando mais ou menos nesse período em preparação pra final da Recopa. Detalhe, o John Kennedy não pode disputar o primeiro jogo da final da Recopa, tá? Infelizmente, o jogo contra a NEDU lá em Quito ele tá fora, porque ele foi expulso, né? Na final da Libertadores. Então, ele tá fora do primeiro jogo, mas vai jogar o jogo decisivo no Maracanã. Então, muito boa sorte aí ao Levado, Levado? Que é o Alexander, que ele possa arrebentar. A gente vai precisar muito com a possível saída do André, que eu já tô colocando um ponto de interrogação. Será que o André não vai sair agora? Será? Será? Eu acho que não, né? É porque a janela do meio do ano é sempre a melhor. É que o Fluminense perdeu a oportunidade de vender o André por 30 milhões de euros e essa proposta não vai chegar mais? Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos. Mas eu não tô achando ruim a permanência do André nesse primeiro semestre, não, tá? Muito pelo contrário. É um baita reforço. Você que tá ansioso aí do outro lado sempre pedindo por reforço, reforço e tal, se o André não for vendido agora e só for vendido no meio do ano, é um baita reforço pra Recopa, pro Campeonato Carioca e pra primeira fase, fase de grupos, né? Da Libertadores, tá? Uma grande tendência aí do Thiago Silva chegar no segundo semestre, ou seja, caso o André saia somente no meio do ano, ele que faz aquela função ali de volante barra zagueiro, eu acho que a gente sentiria menos a saída dele quando o Thiago Silva estiver aqui. Mas isso aí, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte aí e vamos ver o que vai acontecer, tá? Se for pra vender o André agora, que venda por 30 milhões de euros ou libras, né? O Mário não ceda aí, de repente, com uma pressão e vende ele por um valor menor. Tem mercado, melhor volante do Brasil nas últimas duas temporadas, seleção brasileira, campeão da Libertadores, então assim, não dá pra vender por menos de 30 milhões. Então vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Tá legal? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Falei que ia ser um videozinho mais curto, deu nem 10 minutos. Se você não tiver deixado o like, deixa o like agora e se inscreva no canal. Beleza, galera? Fique com Deus. Até o próximo vídeo ou live aqui no canal. Um forte abraço, saudações tricolores e vitória fluminense.